Gente, ontem ela tinha virado de posição, a noite ela se transformou, mas eu não vi, mas olha, ainda tá bem clarinha, olha, acabei de acordar e ela já tava assim, tá vendo? Dá pra perceber que embaixo tem uns negocinhos marronzinhos, parece uma sujeirinha, mas não aparece aí, mas não é uma linha bem fininha que ela vai soltando, essa daqui já tá bem escurinha, tá vendo? Essa já faz tempo que ela tá aqui, acho que essa aqui já faz uma semana, olha, essa já não tem tanta sujeirinha, tá vendo? Na pontinha dela, ó, olha lá a diferença, ó, vamos ver amanhã como que ela vai tá.